Aqui no Brasil, no Distrito Federal, um projeto busca formar os campeões do futuro. A ideia é preparar os atletas não apenas para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, mas também para as Olimpíadas de 2020, que ainda nem tem sede definida. Mas, segundo treinadores e especialistas, esse pode ser um dos segredos para o sucesso. Aquece, alonga, toda esta preparação é para começar o treinamento. Todos esses jovens participam em Ceilândia, cidade que fica a 24 km de Brasília, do projeto Rumo ao Pódio Olímpico. A iniciativa do projeto é do Instituto Joaquim Cruz, que busca formar competidores para as provas de atletismo nos Jogos Olímpicos de 2020. E ninguém perde tempo nos treinamentos. Mesmo com tanto tempo pela frente, os atletas não desistem dos treinos. Tanta dedicação tem um motivo. Eles ainda estão em fase de testes. No início, eram mais de 1.400 atletas. Agora, restam só 50. E a peneira ainda vai deixar mais 20 participantes pelo caminho. Essa peneira foi justamente para captar o melhor organismo possível, falando do atleta. E essas quatro semanas foram muito importantes para a gente entender que em todos os lugares existem grandes atletas. É preciso ser descoberto. É na correria do atletismo que muitos jovens enxergam a oportunidade de se realizar. E esse é o caso do Pablo. Pablo, com que idade você começou a correr? Bom, comecei a correr com 11 anos. 11 anos de idade. E motivado por quem? Bom, foi um professor que passou lá no colégio, no nome do colégio até o 15, né? Aí o professor Giovanni, né? Um treinador meu, o meu primeiro treinador. Ele passou lá incentivando a gente quem queria suar a camisa, né? Aí no que ele falou que a gente queria suar a camisa, eu me candidatei. Com 15 anos, Erivan tem uma rotina intensa de treinos. Só para ir ao Centro Olímpico em Ceilândia, são quase quatro horas no trânsito. Mas a vontade de chegar à Olimpíada em 2020 está presente no discurso já ensaiado. Poder falar que o Sul do Gama é o Distrito Federal. Estou competindo pelo Distrito Federal. Seria uma coisa ótima, né? Para tornar o sonho de muitos jovens possível, o Instituto Joaquim Cruz captou recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte. A lei, ela é um instrumento de financiamento do esporte nacional. Ela permite que as empresas tributadas com base no lucro real destinem 1% do imposto de renda devido para projetos esportivos, ajudando assim a desenvolver o esporte nacional. Ao todo serão investidos no projeto 1 milhão e 400 mil reais nos próximos nove meses. O valor será investido na infraestrutura da equipe e também em benefícios, como vale transporte e alimentação, assistência odontológica, uniformes, viagens dos atletas e também no pagamento de bolsas de 900 reais mensais para os 30 participantes. A gente precisa de muitas coisas. As pessoas acham que é só chegar aqui e correr, mas não. Você precisa do suplemento, você precisa de tênis para você correr, porque só um tênis causa muitas dores, dores na canela. Porque eu já treinei muito tempo com um tênis só. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho os meus. Nós constatamos que a renda das famílias a quais esses garotos pertencem, elas variam entre dois, três salários mínimos. Então, uma bolsa neste valor vai ajudar na composição da renda familiar. Mas não é só isso. Tem uma questão de oportunidade por trás. Eles estão enxergando, neste momento, uma oportunidade de buscar algo maior do que só a questão esportiva. É uma questão de vida.